E ó, você já tem programação aí pro seu fim de semana? Porque amanhã vai acontecer a semifinal da Taça NDTV de Beach Soccer. E é o seguinte, estão falando aí que tem uma disputa que já seria até quase que um clima de final, porque é um clássico. Os jogos começam às 4 da tarde, disputa dos times entre amigos e hiperoba na categoria veterano. Já às 5 e meia da tarde começam os jogos da categoria feminina com o embate entre o Jack Aldax e o Estiva, que já é esse jogo e tanto, tá? E aí, pra fechar o dia de competição, as partidas do aberto começam com o jogo entre o Juventus e o Beira Mar. Todos os vencedores dessa etapa vão se enfrentar na grande final da Taça NDTV de Beach Soccer. A final é dia 11 de fevereiro, na Praia da Enseada. Mas amanhã, no mesmo local, na Praia da Enseada, as semifinais já prometem fortes emoções. Aquela arquibancada vai ter que realmente, ó, tá assim de gente pra passar aquela energia boa, tá? E o mesmo vale pro futsal. Tem disputa na semifinal do futsal também. Hoje, tá? A partir das 8 horas da noite, os times entram em quadra pra garantir a vaga na final da categoria aberta do troféu NDTV de futsal. Quem vencer hoje vai jogar novamente na próxima semana em busca do grande título. E já amanhã acontecem duas etapas importantes. Tem a semifinal da categoria veterano e a disputa pelo terceiro lugar do feminino, que é o embate do Libertad contra o Entre Elas Futsal. Ginásio de São Francisco do Sul também, com aquela torcida, pra além dessa boa energia, aquele momento muito legal que empolga quem tá em quadra e mais ainda quem tá naquele fervor da torcida, né? Então hoje, amanhã, no ginásio e amanhã no beat soccer, lá na Praia da Enseada. E o vôlei, gente? O Joinville Vôlei segue invicto na Superliga B. A equipe se prepara agora para enfrentar um forte adversário na estreia e jogando aqui em casa, tá? Expectativa de centro-eventos lotado, casa cheia. Olha só. Invencibilidade. Essa é a palavra que acompanha o Joinville Vôlei nesta Superliga B. O time joinvilense venceu Niterói e Chapecó fora de casa. Sem perder um set sequer na competição, o time comandado pelo técnico Peu agora faz os ajustes finais para emendar mais uma vitória, desta vez em casa. Conhecido como a casa do Jeque Futsal e também palco do Festival de Dança, o maior festival de dança do mundo, o Centro Eventos Kawanzen vai se transformar. Isso porque chegou a vez do Joinville Vôlei estrear nessa quadra diante do torcedor na Superliga B, enfrentando Monte Carmelo neste sábado às 8 horas da noite. E é com expectativa de casa cheia que a equipe enfrenta o forte time mineiro de Monte Carmelo, recentemente rebaixado da elite do voleibol nacional. Forte, o adversário foi alvo de muito estudo. E além dos pontos técnicos, o treinador conta com um reforço, o da torcida. A primeira expectativa com certeza é o centro-eventos lotado, a torcida empurrando a gente e acho que esse é o furozinho na barriga, de jogar o ginásio é lindo, o ginásio é grande, está com a casa cheia, com certeza vai ser sensacional. Eles estão fazendo um jogo num ataque bem reveloz, os dois levantadores que estão jogando tentam jogar bem rápido, então a gente precisa de atenção, nosso sistema defensivo precisa estar bem alerta para essas bolas rápidas, mas estamos treinando a semana toda, nos preparando para isso. Na semana de preparação, era o barulho da bola na quadra, dos ataques e bloqueios que ecoou nos centro-eventos. Mas no sábado, o que os jogadores querem é o barulho da torcida lotando a arquibancada. A ansiedade pela estreia em casa se transforma em motivação a mais, principalmente para quem tem na memória a imagem dos centro-eventos lotado. Nosso time está se preparando para esse momento, já são cinco meses de preparação e a gente tem alguns atletas que fizeram parte dos projetos antigos e eles falam que a cidade de Joinville ama o vôleibol também, é um esporte, a gente vê no futsal, a gente vê o basquete e agora é a vez do vôleibol. E a ansiedade está... eu sou muito ansioso, eu estou mega ansioso para ver o nosso call hansen lotado, lotado. É o palco do esporte aqui, é a nossa casa, é onde a gente tem que... se a gente almeja ganhar tudo fora aqui dentro, então tem que ser impossível ganhar da gente. A gente vai estar junto da nossa torcida, então tudo favorece que a gente possa fazer um ótimo jogo e uma vitória. A convocação, é claro, tem vindo de jogadores, diretoria, treinador e até de Giovanni Gávio, que usou as redes sociais para chamar o torcedor. E quem suporta a pancada, o jogo todo, segurando o ataque adversário, tem moral para convocar a torcida, né? Venha prestigiar a gente, a gente está esperando esse momento, como eu falei há cinco meses, eu acho que o nosso time é um time muito guerreiro, é um time que dá tudo de si, dá o sangue e força de vontade e essas coisas não vão faltar do nosso time. Então por isso que eu falo, venha prestigiar o nosso time e venha torcer para a gente, para a nossa cidade, Joinville. Para quem quer atender ao chamado de Felipinho, os ingressos continuam sendo vendidos de maneira antecipada no site Simpla e no dia do jogo na bilheteria do Centro Eventos, que neste sábado é a casa do vôleibol. Programão, hein, para esse sábado, leve a sua torcida.